Boa noite, câmera dois, boa noite. Você já foi assaltado no caminho para a escola? Tem medo de se deslocar até a escola? Quais os cuidados que você deve tomar no trajeto até a escola? A aluna do ensino médio, Vanessa Goulart, traz o seu relato respondendo a essas e outras questões de como é o caminho até a escola. Hoje, no Café com o Professor Viegas, versão EAD. No Café com o Professor Viegas de hoje, versão EAD, eu vou entrevistar a aluna Vanessa Goulart da Escola Técnica Estadual José Feijó, do segundo ano do ensino médio. E ela vai falar de um assunto que preocupa muito os alunos, que é como é o caminho até a escola. Então, a primeira pergunta. Vanessa, qual é a tua idade? Boa tarde, meu nome é Vanessa, sou da turma de 101, eu tenho 18 anos. Segunda pergunta. Como você se desloca até a escola? A pé, de carro, particular, de carona, de ônibus, de Uber? Eu me desloco até a escola de a pé, quando está chovendo de a pé também, né? Você considera que se deslocar para a escola é perigoso? E por quê? Se eu considero que deslocar até a escola é perigoso, eu considero ir muito, porque não dá para ficar rateando, né? Eu considero, porque eu já fui assaltada, né? Indo até a escola, e é muito perigoso. Se é de noite, de dia, de manhã, de tarde, estar sempre um pouquinho parado, cuidando da gente. Tem que estar preparado, independente da hora, do lugar, porque a gente não tem hora para acontecer, né? Então é isso. Já foi assaltada no caminho para a escola? Quantas vezes? Então, como eu estava falando, eu já fui assaltada sim indo para a escola. Eu estava indo no último dia de aula, com a minha irmã, e a gente estava descendo ali uma longinha que tem. E quando veio o cara para o nosso, de carro, e pediu que a gente dasse o celular, né? E graças a Deus ele não pediu o nosso TRI, não pediu mais nada, ele só pediu o celular. Só que como ele estava de carro, ele pediu que a gente fosse mais para frente, né? Mais perto do carro. A gente não foi, é óbvio. Mas, graças a Deus, ele só pediu o celular e foi ali então. A gente estava bem feliz indo até o colégio, né? Pelo último dia de aula. E quando veio, a gente estava descendo a lombinha ali, e o cara parou nós e pediu para nossos celulares, né? E graças a Deus foi só o celular mesmo, né? Mas depois é todo aquele pânico que gera. Eu fiquei com medo depois. Pela primeira vez, meu primeiro assalto foi indo para a escola. Então eu fiquei mais atenta e com bastante medo, né? Porque a gente não sabe o que fazer nesses momentos. A gente não sabe se a gente corre, se a gente fica. Eu fiquei, né? Eu pensei que eu ia ter que fazer uma coisa, né? Mas não deu. Eu entrei em choque ali. Depois eu acho que eu nem consegui aproveitar a festinha da escola, né? Porque tinha aquela festinha de final de ano. E eu estava bem feliz. Mas depois eu fui, não deixei isso parar, não. E agora eu só estou mais atenta indo até a escola, né? Porque não dá para deixar ficar com o celular andando na mão. Porque isso é fato, né? Fato. Vanessa, você sabe de outras pessoas, né? Conhece outras pessoas que já tenham sido assaltadas no caminho para a escola? E sim. Eu conheço outra pessoa que foi assaltada. E uma delas... Tem sempre muitas pessoas. Mas a minha mãe já foi assaltada muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Um dia ela foi assaltada indo buscar nós na escolinha, né? Então assim, ó. Meu tio também já foi assaltado. Inclusive os dois, assim. Meu tio foi me buscar na escolinha aqui do lado. E eles foram assaltados. Pediram o carro dele. E a minha mãe já foi assaltada milhares de vezes indo buscar nós na escola. Ou na creche, né? Então ela já foi assaltada inúmeras vezes. Então eu conheço casas bem pertinho de mim mesmo, né? Meus irmãos, todo mundo. E de que que você tem mais medo? Por que que eu tenho mais medo? Eu tenho medo de tudo! Quem me conhece sabe quando eu tô uma pessoa muito medrosa. Mas eu tenho muito medo de quando os assaltantes, né? Tão com a gente ali pedindo o celular. Eles me inventam de fazer outra coisa. Porque assim, a gente não sabe. Porque se a gente tem um celular pra dar, a gente pode dar o celular. Mas nesse momento que a gente tá dando o celular, se eles resolvem, sabe? Atirar ou bater na gente. Por que que muitos casos, assim? Porque a pessoa não tinha o que dar. Porque muitas vezes eu penso assim, ah, não vou levar meu celular pra escola. Mas se eu não tiver o celular pra dar, obviamente eles podem bater, né? Como aconteceu várias vezes. Ou então, se eu tiver eles podem me bater igual. Mas mesmo é isso. Será que eu levo meu celular? Será que eu não levo? Porque se eu vou levar, eu vou ser assaltado igual. Se eu não levar, eles vão me bater. Então eu tenho mais medo de apanhar, assim, de, sabe? De levar o celular ou não levar e mesmo assim acontecer o que tiver que acontecer, sabe? O que poderia ser feito, né? Pra diminuir a criminalidade? O que poderia ser feito para diminuir a criminalidade? Eu acho que é ter mais seguranças na rua, né? Porque no momento que a gente tá indo em qualquer lugar, inclusive estudantes indo até a escola, é uma coisa muito perigosa. Então eu acho que pra diminuir isso tinha que ter mais segurança na rua, mais luz às seis da noite, porque tem pessoas que estudam à noite. Então eu acho que tomar precaução é a melhor coisa que a gente deveria fazer. Então ter mais segurança nas ruas, né? Postos de luz, seria uma precaução em tanta, né? Porque sempre tem aquele escurinho, aquele bequinho ali de escuro que não dá muito bem, né? Que não dá uma segurança de passar por ali na noite. Mas tem muitos estudantes que tem que passar por aquilo à noite, né? Quais os horários, né? Dentro desse contexto aí da escola, que você acha mais propício para que ocorram os assaltos? Aí a gente poderia colocar as opções, né? No turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, ou nos três turnos, né? E eu não acho que tem um horário específico pra criminalidade acontecer, o assalto acontecer. Na verdade, pra mim, vai acontecer a hora que tiver que acontecer, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu não acho que tem um horário específico pra isso, né? Por exemplo, eu sempre tenho medo de andar à noite pelas ruas. Mas o meu primeiro assalto aconteceu de dia e de manhã ainda. Então eu sinceramente não acho que tem um horário específico pra isso. Vai acontecer conforme tiver que acontecer, né? A nona questão que eu anotei aqui é, você considera que a escola poderia fazer alguma coisa para impedir que os alunos sejam vítimas desses assaltos no caminho para a escola? Se eu considero a escola que poderia fazer alguma coisa, eu acho que a escola não tem muito o que fazer, né? Eu acho que não tem, porque isso vai da nossa casa até a escola, né? A escola, andar em grupo sempre é bom, né? Quando a gente solta da escola mais cedo, né? Eu acho que andar em grupo é sempre bom. Mas não acho que a escola poderia fazer algo para diminuir isso, porque infelizmente não tem muito o que fazer por aí. Décima pergunta. Você não acha que os jovens facilitam muito para os assaltantes? Já que muitas vezes vem caminhando com o celular bem à vista, chamando atenção. Bom, eu posso fazer o meu relato até antes da resposta da Vanessa aí, que eu estou cansado de chegar ainda mais às vezes perto do turno da noite e tenho uma subida até chegar à escola e eu vejo vários alunos caminhando e olhando o smartphone, né? Sei lá, conversando no WhatsApp, alguma coisa do tipo, bem distraídos, né? Então, eu acho que isso é um facilitador muito grande para os assaltantes, né? E olha, gente, infelizmente eu tenho que concordar que nós jovens facilitamos muito para isso acontecer. Porque assim, muitas vezes a gente anda mexendo nos celulares, a gente anda escutando música. Eu mesma faço isso. Às vezes eu estou indo sozinha para a escola e acabo indo escutando música, sabe? E naquela troca de música chama bastante atenção, porque às vezes você vai trocar a música e aquilo acaba tirando o celular de onde está guardado, né? E também não só isso, mas o fone de ouvido chama bastante atenção também. E eu acho que nós facilitamos muito, mas não só isso também, porque muitas vezes o nosso celular está guardado. Tipo, a vez que eu fui assaltada, o meu celular estava guardado na bolsa e mesmo assim eu fui. Eu não estava mexendo, mas se eu disser isso para alguém, ninguém vai custar, né? Porque eu tomava e mexi muito no celular. Aquele dia eu pensei, não vou mexer, vou ir conversando com a minha irmã, eu vou aproveitar o meu dia, né? E mesmo assim eu fui assaltada. Então eu acho que a gente tem que tomar precaução, mas eu acho que nós acabamos nos sentindo muito, porque agora os celulares estão muito avançados, então a gente acha tudo bem legal, né? Então a gente quer mexer, mas eu acho que chama muita atenção. Qual conselho você daria para que os jovens evitem de serem assaltados? Eu daria o conselho de que a gente pudesse andar mais em grupo, sabe? Ao sair da escola, ao ir para a escola. Eu acho que andar em grupo é um ótimo conselho, né? E não só isso, mas não mexer no celular, na rua. Procurar não escutar música, fones de ouvido em lugares muito movimentados, né? Porque fones de ouvido chamam muita atenção. Tirar o celular da bolsa para ver horas. Uma coisa que a gente tem que prevenir muito é não mexer no celular na rua, em movimentos de peito, né? E sempre andar em grupo, grupo de amigos, né? Sempre, porque é a melhor coisa para prevenir, né? Bom, agora vamos fazer umas perguntas, Vanessa. Para descontrair um pouco, né? Para não ficar tão, já que é um assunto tão pesado esse, da questão da criminalidade, né? Dos assaltos até o deslocamento até a escola. Vamos fazer algumas perguntas para descontrair, então, respostas bem curtas e objetivas, né? Então, primeiro, qual a tua cor preferida? Bom, a minha cor preferida é rosa ou lilá. Segundo, qual o teu time do coração? O meu time de coração é o Grêmio. Terceira, o que você faz nas horas vagas? Então, eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, eu gosto de escutar música, eu gosto de ler, de desenhar, né? De ver filme. Quatro, qual o teu tipo de música? Então, eu gosto... O tipo de música que eu gosto é reggaeton, gospel, eletrônica e pop também. Cinco, qual a tua música preferida? E a minha música preferida é o Secreto, do Anuel com a Carol D. Seis, qual o teu cantor e ou cantora, né, preferido? O meu cantor e a minha cantora preferida é a Olene Tavares e a Carol D. Qual o filme preferido? E o meu filme é para todos os garotos que já amei, eu amo esse filme demais. Olha, minha paixão, eu sempre vejo ele todo dia, minha paixão esse filme. Qual o ator e atriz preferidos? A minha atriz e meu ator, o ator é o Romulo Arantes e a minha atriz preferida é a Lana Condor, né? Dez. Pergunta difícil aí, Vanessa. Qual o teu professor ou professora preferido ou preferida? E o meu professor e a minha professora não tem como escolher um, né? Eu gosto de todos os professores, eu gosto literalmente de todos, não tem como escolher um só. Quando a gente gosta das matérias, então consegue ser melhor, né? Eu gosto de todo mundo. E a última pergunta aí para se contrair, qual a faculdade que você faria? Então, a faculdade que eu quero fazer é psicologia. Eu sempre quis exercer essa profissão e eu tenho o meu sonho de fazer faculdade de psicologia. Eu acho que eu me daria muito bem nessa profissão, né? Porque eu gosto, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, eu acho que psicologia para mim seria uma ótima profissão, sabe? Então, agora eu queria agradecer muito pelo professor Viegas pela essa grande oportunidade que ele me proporcionou de estar gravando essa entrevista por no canal dele. Eu queria deixar um beijo para ele e para todos os professores também. Gosto muito de todo mundo e eu vou sentir muita saudade, né? Do colégio, assim... Colégio, né? Dos professores, né? Então, eu queria agradecer mesmo pela oportunidade. Que está muito boa essa experiência, está sendo muito boa para mim. Espero gravar muito mais entrevistas, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. Obrigada, prof! Então, para concluir, Vanessa, eu gostaria de te agradecer pela participação no Café com o Professor Viegas, né? É a segunda entrevista que eu estou fazendo nesse modelo aí, versão EAD, entrevista à distância. Então, quero te agradecer pela participação, né? Por responder essas questões. E o pessoal que se identifique aí com o assunto aí, coloque nos comentários se alguma vez já foi assaltado no caminho para a escola, ou se tem medo de ser assaltado no caminho até a escola, ou se você quer fazer uma entrevista desse tipo, escreva aí nos comentários, né? que a gente combina, você envia os vídeos e a gente faz aí a entrevista com o Café com o Professor Viegas. Até a próxima!